Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Regina do canal da Tia Rei. A receita de hoje é cebola em conserva, aquela cebola pequenininha, olha. Vem, tem umas aqui que tá bem pequenininha. E pra minha surpresa, quando eu fui comprar, veio umas roxinhas junto, olha que bonitinho, vai dar um contraste, né, vai ficar legal pra caramba. Então, vamos lá. Vamos à receita. Bom, o primeiro passo dessa receita é ferventar as cebolas. Olha, a água já está quente, vai começar a ferver. Nessa água da fervura, eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar e uma colherzinha de café de sal. Só isso. Agora eu vou colocar as cebolas. Aqui deve ter aproximadamente uns dois quilos de cebola. Ela vai cozinhar aqui, ferventar, por no máximo, cinco minutos. Apenas isso. É só pra tirar essa acidez que ela tem. Vou deixar aqui por cinco minutinhos. Olha, ela já está cozinhando, já passou cinco minutinhos. Então, o que eu faço? Eu vou tirar ela daqui da água quente e vou colocar na água gelada. Ela vai dar um choque térmico. Já vou desligar o fogo aqui, ó. Porque aí a água gelada vai fazer com que ela pare o cozimento. Pronto. Agora eu vou deixar aqui por alguns minutinhos, tá? Bom, agora eu vou fazer o... Misturar a água com o vinagre. Pra cada duas xícaras de água, é uma de vinagre. É a vinagre branca. Então, água filtrada, gente, por favor. Ó. Cada duas xícaras de água, uma de vinagre. Uma xícara e uma de vinagre. Ó. Aqui tenho duas xícaras de água e uma de vinagre. Mas eu acho que eu vou precisar de mais. E o sal. Uma colher de sopa de sal. Então, eu vou mexer aqui. Eu tenho certeza que pra esse vidro, eu vou precisar colocar mais. Agora, vou colocar as ebolas aqui. Elas estão quentinhas ainda. Não tem problema nenhum. Então, eu vou colocar um alho aqui, ó. Três dentes de alho lá. E dois aqui pra dar um leve sabor, né? Um pouquinho de orégano, é a gosto. Só um pouquinho. Ó lá. Só pra dar um saborzinho de leve. Um pouquinho de azeite, mínimo também. Ó. Ótimo. Agora, a gente vem com a água. Essa água temperada com vinagre e sal. Vamos ver se eu vou conseguir colocar tudo aqui. Se não der, eu faço mais. Tem que cobrir toda a cebola, tá? Deu. Vamos ver se vai dar pra esse aqui. Uau! Sobrou um pouquinho, mas tá bom. Então, é esse. Tá aí, olha. Olha isso. Que coisa mais fofa. E fica muito bom isso também, né? Ó. Olha a cebola roxa. Ficou demais, né? Ela veio sem querer no meio. Pra você fazer uma saladinha, comer com aperitivo, né? Mas é tão bom. Eu gosto muito de cebola assim. Comer numa saladinha, num arroz, num bifinho. Terminei aqui, gente. Olha, ficou muito legal, muito bonitinho. Até pra você fazer, pra dar de presente. Pra alguém, olha. Eu tô aceitando um presente desse, tá? Caso queira me dar o presente. Então, é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Não esqueça de deixar seu like. Já deu seu joinha hoje. E compartilha meus vídeos. Se inscreva no canal. Quem não for inscrito, tá? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, beijos. Tchau, tchau.